Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ai, ai, que delícia, goza dentro e vai embora Ai, ai, que delícia, goza dentro e vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Ele, delícia, goza dentro e vai Ele, delícia, goza dentro e vai Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata A minha mãe vai paquerando, ele quer fuder minha chata Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Transcrição e Legendas Pedro Negri